Estamos aqui na casa da Dona Rosa, filmando o Enô Xixi lá perto do banheiro. Não sei se vocês conseguem ver o bichinho. Ele é muito bonitinho. Ele chama Enô Xixi. Eu não sei se ele avança... Ele avança na agenda, Dona Rosa? Não. Ele é muito bonitinho. Ele é um bichinho ajeitado. Olha lá. Ele chama Enô Xixi. É um bichinho muito engraçadinho. É o tal do Enô Xixi. Ele nasceu aqui na casa da Dona Rosa. E ele tá me encarando. E ele não quer ir conversa com o lado. Enô Xixi, quem que desca? Tá. Beijo, bichinho, bonitinho. O meu medo é ele correr atrás de mim. Ele não tá com cara de quem tá com medo de mim, não. É eu que tô com medo dele. Tadinho, Dona Rosa. Acho que ele tá com fome. Ei, o que será que ele come? O que você come, Enô Xixi? Cê tá com fome? Hã? Cê tá machucadinho? Ô, judiação. Tadinho do bichinho. Cê tá com fome? Hã? Cê tá com fome? Parece que ele tá machucado, Dona Rosa. Tem que dar comida pra ele, eu acho. Olha, ele tá quase que morrendo. Ah. Dá de novo? Dá de novo, não. Dá de novo. Ó, calma aí, só. Enô Xixi. Enô Xixi. Dá de novo. Ó, cê tá com fome? Hã? Tadinho. Vou dar comidinha pra você. Fugiu. Hã? Cheguei perto, fugiu aí. Hein, Dona Rosa? Hã? É, deixa umas tortas aí pra ele. Coitado. Ah, as crianças vão gostar de vir ver ele. Ele sai sempre pra fora, Dona Rosa? Não sei, tá bom que eu tô vendo. Mas o pessoal disse que deve...